E como alucinado ou me perco nas emoções da velocidade em busca de respostas Permita que a cada dia possa sentir a tua presença na brisa e em seu rosto Na velocidade e na superação de meus próprios filhos E na responsabilidade da vida que tu me destes Eu quero sentir tua presença protetora e amiga Pois sei que estás comigo como meu caro amigo Protege-se com nossas vidas e acolhe junto de vós os companheiros que já partiram E que eles possam viver a alegria de estarem conosco E que nós tenhamos a esperança de um dia também encontrar Protege-se Senhor por intermédio da Nossa Senhora Aparecida Nossas motos, nossas vidas, nossos caminhos Para que na certeza da tua presença possamos dar-te glória e louvor para sempre Amém Vamos lá, nesse momento Já que está todo mundo reunido, vamos dar início Dar início, assim, da trilha E aí? Não entendi Vamos mais nós, vamos mais não Pode puxar aí Pode puxar aí, pessoal Vamos mais nós, vamos mais não Vamos mais nós, vamos mais nós Vamos mais nós, vamos mais nós, vamos mais nós Vamos mais nós, vamos mais nós, vamos mais nós